Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o novo jogo que vai ser o melhor jogo de briga de rua, de porrada que já existiu. Se fu, ultimamente tem sido Yakuza pra mim, esse da franquia, que tem sido espetacular, já trouxe vários vídeos aqui pro canal de Yakuza, que é um jogo de porradaria fenomenal, mas saiu um trailer absurdo de um jogo chamado Se Fu, aqui pro Brasil fica meio estranho né, porque a gente fica naquele Se Fu, já sabe como é que você completa, mas vamos ver, porque cara, eu tô empolgadíssimo e vamos dar uma olhada aqui no nosso querido e maravilhoso Se Fu. Vamos lá, olha aí, tá aí, é inapropriado para criança porque tem porrada, porrada é sempre bom e tá aí ó, vai ter pra Play 5, vai ter Play 4 também, você que não tem o Play 5 ainda, fica tranquilo, mas olha isso cara, bonitinho, artes marciais, que é o que? Arte marcial não é só porrada, é vida, você tem que pegar a sua vida e transformar ela em melhor, olha aí os gráficos tão bem legais, cara, bem estilizado né, não é ultra realista, mas é um estilo bonito e cara, olha isso, olha essa Gameplay, quem assistiu o filme do Old Boy vai tá ligado nesse corredor aí né, você tá ligado, você que assistiu, você sabe o que eu tô falando, mas olha esse Gameplay cara, que coisa linda mano, que coisa linda, sensacional e eu não sei o que que é isso, eu não vi explicações sobre essa mecânica, mas parece que a mecânica vai ser de você envelhecendo, quando você morre, ao invés de você morrer, você vai envelhecer, eu não sei como é que é, mas parece que vai ser sensacional, cara, eu tô muito empolgado, eu tô muito empolgado, isso me lembra também aquele jogo do Jack Chan, do Playstation 1, vocês lembram daquele jogo, que era fenomenal, esse tá um pouco mais sério né, o Jack Chan era mais brincalhão, mas tá aí, se for, cara, não sei, eu estou empolgadíssimo, olha de novo, olha esses movimentos, presta atenção nisso aí mano, é espetacular e vai ser o novo melhor jogo de briga de rua de todos os tempos, eu tenho certeza, se for, é, metade dessa beleza que tá aí, nesse trailer, vai bater, tudo quanto é jogo, cara, tenho certeza absoluta, mesmo que a história seja uma merda, se a Gameplay for boa, for divertida, eu tenho certeza que isso aí vai ser muito legal, esse aí é da galera que lançou, eu não lembro o nome daquele jogo agora, eu esqueci, eu sei que jogo que é, mas é um jogo, acho que é Absolver o nome, eu posso tá errado, me corrija se eu tiver errado aí nos comentários, mas, que também era um jogo de porrada, só que ele era mais voltado pro online, então você tinha que ir lá, aprender as paradas, só que era muito negócio de online, ele lançou no Early Access lá né, e era mais ou menos a gameplay parecida, só que agora é aquela gameplay melhorada, bem melhorada, só que voltada pra um jogo single player aí, pra um jogo de porradaria com historinha, cara, vai ser sensacional, deixa nos comentários aí então o que você achou de Sifu, se você está empolgado para Sifu, é, e se você gostaria de ver uma gameplay de aqui no canal, será que eu não saí? Não sei, deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Até quando você vai levantando, porrada, porrada!